Mãezinha! Ainda está doendo muito a cabeça? Não, filha. Só um pouquinho. Eu fico preocupada em ir para o trabalho e deixar você sozinha. Não se preocupe, Rosalinda. Seu pai já vai chegar. Eu deixei um pouquinho de canja de galinha em cima do fogão. Está uma delícia! Não gosto de ver você assim, mãe. Você tem que comer para ficar boa logo, logo, tá? Eu não vou ficar boa, filha. A qualquer momento... Não, não fale de morte porque eu não gosto nada. Tenho certeza de que você vai viver muito, mãezinha. Minha mãezinha querida. Bom, eu já vou porque senão eu começo a chorar. E aí o seu Florentino pode brigar comigo. Até logo, mãezinha. Mãezinha. Se soubesse a verdade, Rosalinda. Se conhecesse o seu passado. O passado. O passado. O passado.